Quando você sente medo do teu lado eu estou E é bom que você saiba que eu sinto a tua dor Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar E que eu sei o tempo certo da vitória te entregar E esse tempo é necessário pra te amadurecer E depois tem novidade pra você Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Comece a sorrir O que eu tenho é bem melhor Pois só eu sei do amanhã Então recebe ao braço meu Pois da tua vida cuido eu Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Comece a sorrir Eu cuido de ti O que eu tenho é bem melhor Pois só eu sei do amanhã Então recebe ao braço meu Pois da tua vida cuido eu Eu cuido de ti Eu cuido de ti